Olha só, gente, eu quis realmente fazer um vídeo sobre isso, porque isso aqui é muito raro, tá ligado? É uma coisa muito natural que aconteceu e eu achei muito épico mesmo. Vocês vão entender, mano, é que realmente foge do comum, foge do padrão, então eu realmente quis trazer aqui pro canal. PewDiePie contra a T-Series, meu Deus, cara, eu sei que vocês não aguentam mais ouvir sobre isso e eu não aguento, sério mesmo. Se eu vejo PewDiePie, eu saio correndo a T-Series também. Depois de, sei lá, mano, 40 anos ainda tem live no YouTube de T-Series contra PewDiePie. Parece que isso é infinito, nunca vai acabar. Mesmo a T-Series estando, infelizmente, a 40 mil léguas agora do PewDiePie, mas tudo bem. É um looping, cara, que nunca termina. Mas hoje não tem nada nesse vídeo aqui de PewDiePie contra a T-Series, e sim de Larry contra Barry. Ou melhor, mano, o Barry contra o Larry, né? Quem são esses youtubers? O que eu tô falando? Bom, cara, vocês vão entender. Tudo começou, na verdade, no Reddit lá do PewDiePie. Pra quem não sabe, o Reddit é basicamente um fórum, tá? E uma pessoa publicou isso aqui. Possivelmente a única corrida de inscritos melhor do que PewDiePie e T-Series. E a print que ele botou é isso aqui. Um canal totalmente sem foto aí, chamado Barry. E a gente consegue ler que ele já tava fazendo live faz dois dias. E o nome da live, olha só, me ajudem a derrotar o Larry de uma vez por todas. Pois é, gente. E o Larry, dá pra ver, cara, que ele tava ganhando essa enorme competição aí. Um inscrito a zero. E isso aqui vai ficar muito épico, mano. Se prepara. Essa publicação aí meio que deu uma viralizada lá no Reddit do PewDiePie. Rápido mesmo ficou com mais de 10 mil likes. Ou seja, olha lá como se chama o like do Reddit. Que é setinha ali pra cima. Até essa publicação aí chegar no youtuber que eu gosto muito mesmo. Que é o Jack do canal JackSucksAlive. Quando ele foi procurar essa live aí no YouTube, cara, ainda tava ao vivo. E tava com 20 pessoas assistindo. No momento, o placar era mais ou menos 2 mil inscritos pro Barry. E mais ou menos 400 pro Larry. Obviamente o Barry tava ganhando e muito bem ganhado, né, cara? Mas o título continuava. Me ajudem a derrotar o Larry. E é tão legal que aquilo tava dando certo, sabe? Porque era só uma brincadeira, cara. Realmente tava viralizando. Porque 2 mil inscritos assim do nada é muita coisa. Mas o Jack, mano, ele quis fazer uma coisinha diferente. E se a gente ajudasse o Larry a crescer? E se eu abrisse uma stream e pedisse pra todo mundo aqui no meu canal, cara, se inscrever no canal do Larry. Pra ver se o outro, tipo, sei lá, mano, o que acontece, tá ligado? Nessa competição. Então o Jack realmente abriu uma live no canal dele, cara. E foi aí que tudo começou. Ele explicou pro pessoal e falou. Vamos trollar essa competição e todo mundo lá se inscrever no canal do Larry? Até pra ver a reação do pessoal que tá na live, sabe? Do nada o Larry ganhando um monte de inscrito. E talvez até passando o Barry. E, gente, o pessoal que tava na live do Jack realmente pegou essa ideia demais. Assim que ele falou pro pessoal se inscrever, mano, o negócio começou a subir assim de forma impressionante demais. E eu tô falando muito demais. É porque é realmente demais isso, mano. O Jack falou quando já passava de 666 inscritos pro pessoal usar mais de uma conta pra se inscrever no canal. Em menos de 2 minutinhos, cara, o Larry já tinha mais de 1.000 inscritos. Cês tão entendendo a loucura disso tudo, mano? Naquele momento a stream deu até uma bugada porque a pessoa que criou, sabe, não tava esperando que o Larry crescesse tanto. E ficou aparecendo assim na live, olha, meio cortado, sabe? É claro, né, gente, já que o Barry tava streamando, ele jamais tava esperando que o Larry ia crescer. Então ele nem configurou direito. As pessoas no chat da live começaram, tipo, que isso, mano, o Larry tá usando o bot? Como que ele tá crescendo tanto? Será que o PewDiePie tá vendo isso? Não sei, tá ligado? Até porque tinha sido postado lá no fórum do PewDiePie. Um tempinho depois o Barry ainda tava com seus 2.000 inscritos. E o Larry já tava chegando a 1.700. Uma diferença, cara, de só 400 inscritos que separavam eles. Ele com certeza mesmo ia conseguir. Cada vez a diferença foi baixando mais e mais e também mais pessoas começavam a assistir a live do Jack. Até a diferença ser totalmente mínima. Faltava só 52 inscritos, 59 inscritos pra ele finalmente passar o Barry. E sim, pessoal, o Larry, eu tô me confundindo já com os nomes, passou um número de inscritos, cara. Mas isso aí foi só o início da jornada. Que loucura, mano, o cara abriu a live ali e subiu muito, sabe? O Jack também postou um vídeo no canal principal dele. Só pra vocês terem uma noção, gente, esse vídeo atualmente tá com 6.700.000 views. E crescendo ainda, tá ligado? Isso aí significa que o Larry, quanto é o Barry, bombou muito mesmo lá na gringa. E, obviamente, né, com o vídeo bombando, as pessoas foram lá escolher o seu lado. Me diz, cara, tu é time Larry e tu é time Barry. Ou tu é time Utopia 600k. Obviamente, o criador do canal do Barry e do Larry também era a mesma pessoa, sabe? O cara só criou o canal ali pra brincar, pra fazer uma live. Só que depois do vídeo do Jack, as coisas mudaram. Até porque eles estavam crescendo muito. Então, ele decidiu dar o canal do Larry pra um conhecido dele, alguém ali, pra realmente virar uma competição. E virou, mano. Eles começaram a postar vídeos meio que fazendo propaganda negativa, assim, no canal um do outro. Por exemplo, esse mini Exposed aqui que o Barry deu no Larry. Falando que ele bota o papel higiênico virado pra parede, e não pra frente. E vocês sabem que isso é um crime em todos os países, né? Então, o Barry já começou na frente por conta do Exposed. Essa batalha bombou tanto no início mesmo, gente. Tanto, mas tanto. Que em uma semana, cara, acreditem se vocês quiserem. Os dois canais conseguiram chegar a 200 mil inscritos. E estavam lá batalhando, sabe? O que era 2 mil inscritos, o cara multiplicou por... Pera, por quanto, mano? Um monte. Multiplicou por muito, sabe? Agora já era 200 mil. Entretanto, né, gente? Aquela coisa. O tempo foi passando. Eles foram ganhando inscritos sim. Só que com o tempo, isso aí foi esfriando. Até porque não dá pra ficar assim correndo, sei lá, cara. Fica sem graça, né? E também, eles começaram a levar um pouquinho de hate, cara, do público. Na verdade, eu acho que tem umas pessoas invejosas e chatas. Até porque não faz muito sentido. Algumas pessoas começaram a falar que era, tipo, injusto eles postarem vídeos. Porque eles estavam ganhando dinheiro em cima de uma brincadeira, sabe? Eu não vejo isso como um argumento muito legal. Porque mesmo com o Jack divulgando o projeto, a ideia inicial de qualquer jeito era do Barry. Então, se ele quiser fazer dinheiro com isso, mano, bom, que faça, sabe? Mas é aquela coisa. Sempre tem uma problematização e não tem o que fazer, mano. Até que o Larry fez esse vídeo aqui, gente, porque ele tava meio cansado. Larry revela tudo. Onde o Larry, pela primeira vez, mostra o rosto dele, que é isso aí, olha só. E fala sobre o que tava acontecendo ali com ele. Das pessoas acharem que ele tá fazendo por dinheiro e tal. E ele fala que ele não tem esse propósito com o canal. Até porque ele tem um trabalho fixo e ele trabalha como editor de vídeos. Até que ele falou uma coisa que eu achei muito da hora. Que todos os ganhos mesmo com o canal do Larry, todos, cara, iriam ser doados pra caridade. Todos os vídeos agora teriam esse propósito. Porque ele acha, assim, que não é muito justo, sabe? De certa forma, também ele acha que não foi ele que conseguiu as inscrições. Ou que também ele não merece tanto, assim. Dá pra ver, cara, de verdade mesmo, que ele é uma ótima pessoa, sabe? E ele falou uma coisa que me surpreendeu muito. Na verdade, quando o Barry deu o canal pra ele, ele nem conhecia o Barry direito. Ele não sabe o nome dele e nem sequer a idade. Mas a batalha entre eles continuava. E o Barry, eu acho que não tava doando pra caridade nada, tá? Mas também, escolha dele, eu não sei. Mas continuava, cara, até porque a comunidade gostava muito disso. Mesmo com as complicações e tal, eles também gostavam. Vários youtubers continuavam falando sobre isso porque era bem divertido. E eles continuavam ganhando inscritos. Mas teve uma coisa que diferenciou o Barry e fez ele ganhar muito mais inscritos do que o Larry. E foi, basicamente, ele fazer coisas chamativas com o passar do tempo. Por exemplo, teve uma exposed na gringa muito grande, cara. Enorme mesmo, o youtuber Jamie Charles. Ele perdeu, assim, mais de 1 milhão de inscritos em um mês, sabe? E ele tinha mais ou menos uns 20 milhões. Então o Barry, ele fez uma live muito engraçada, tipo, mais uma batalha, assim. Quem vai chegar a 1 milhão de inscritos? O Barry ou o Jamie Charles? O que seria praticamente impossível porque o Jamie Charles já tinha 20 milhões, sabe? Não teria como ele perder tanto a ponto de chegar a 1 milhão. Só que essa live, mais uma vez, fez o Barry bombar muito. Ele falou que dormiu, cara, e acordou e tava com mais de 30 mil inscritos novos. Quem dera, hein, mano? Depois dessa live, ele também ganhou um monte. E hoje em dia, gente, depois de muito tempo, quase 2 anos ou mais. E tudo aconteceu, nossa, faz tempo, né? Quem vocês acham que tem mais inscritos? O Larry ou o Barry? Ou o Topia? Eu tenho que falar, cara, que eles não postam um vídeo faz mais de 1 ano ou 2, sabe? Meio que, eu não sei se eles cansaram o que aconteceu. Então, realmente, era pra eles terem muito mais inscritos do que eles têm agora. Só que, não sei, cara. Eles pararam, tá ligado? Com a competição, mais ou menos. Mas só por ter acontecido isso tudo, sabe, de uma live com 20 pessoas porque ele publicou lá no Reddit? E, de repente, o Jack fez um vídeo sobre a muita sorte. O YouTube inteiro na gringa comentando, cara, é massa demais. Então, vamos pra finalizar logo. O Larry, atualmente, gente, tá com 286 mil inscritos. Eu sei, não é um absurdo, assim, tipo, 1 milhão? Só que o Barry ainda consegue superar bastante o Larry. Pra quem que vocês estavam torcendo? Atualmente, o Barry tá com 12 milhões... Calma, cara, tô brincando. Ele tá com 436 mil inscritos. Eu sei, não é um absurdo de novo, tá ligado? Mas é só porque eles pararam de postar. Foi muito da hora essa competição e isso tudo que aconteceu. Por conta, simplesmente, de uma live, uma publicação lá, tudo isso. Eu não sei se no fim eles brigaram porque, realmente, aparentemente, eles discordavam de algumas coisas. No fim, não virou só batalha de inscritos, sim, tipo, de guerras, tipo, a mesma. Porque, como eu falei, o Larry doava tudo pra caridade, né? Enquanto isso, o Barry, eu acredito que não. Não quis que isso seja um problema, mas, como eu falei, cara, a jornada foi incrível. É isso. Esse foi o novo T-Series contra PewDiePie. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que foi um pouco diferente contando essa história. Eu quero agradecer muito aos membros do canal, na moral mesmo. A todos que estão passando aí na tela, a todos que estão de muitos meses atrás. Eu vou voltar a mandar salve aqui no final, deixar a telinha, porque eu acho que é muito importante. Esse foi o vídeo, eu gostei bastante de fazer ele. Até a próxima, hein? Tchau!